Começou o jogo, segunda fase, Yuri Johnny Bombado É o torneio do Paraíba, o primeiro torneio do Paraíba O canal do Seu Doutor do Recanto, direto de onde? Peraí Paraíba, o jogo tá caro, Paraíba Fala, trinque-nope, bá Trinque-nope 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 Travando É? Johnny Bombado, Johnny Bombado, Yuri Ah, Johnny Bombado, quer queira? Vai devagar, Johnny Bombado Como é perigoso? Eita! Matou o Bonito É o canal Suzuki do Recanto Gravando Gato por dois, quer queira todo o Gato por dois, hein? Segunda partida, segunda é a final de três, hein? Rapaz, tiram essa bola? Que bola difícil, hein? Errou, amigo É o canal Esse canal joga muito Eita, amigo É jeito, não é força, amigo É o Dionísio Babadão, jogou defendendo, hein? O canal, tudo aqui do recado, já apareceu Não pode avar aqui, não Ao vivo, já quer escar todo o recado, tá doido, já tem o dois Oi, Yuri, defendeu muito, Yuri Tá bom, meu real tem parado aqui É, doido É o canal, tudo aqui do recado, ao vivo Eita Bom, gente Eita 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 Ó, amigo É força, não é, até jeito não é força Joga bem O canal, tudo aqui do recado Direto Eita É, doido Eita Meu amigo, errou o bola com a saça, hein? Não é direto, hein? Não foi não, segundo vídeo recanto Quem perdeu, eu falo Tá saindo mais um aí galera, vamos fazer o que passa Dá o vídeo? Não, abre um não, é gravar pra eu passar Aí depois o que passa pra onde? Pra dar o segundo vídeo recanto Mas tá passando pra lá não, no canal? Não, as duas ruas, mas nem sei como é que eu faço pra gravar ao vivo né Aqui é só gravado, aí eu passo Depois vai passar Mas não passou? Não!